Sobe todo mundo aí Ah, chama cá Chama o Adriano lá também, que ele vem pra cá também Chega aí Adriano Deixou pra última hora, né? Se tem um orientador ouvindo, se os teus orientadores ouvirem isso, eu quero saber, viu? Põe de eu tomar chimarrão, cara Senta aqui, cara Tá, senta aqui Você, Mário, também Senta no colinho do Antônio ali Então, bom dia A nossa ideia aqui dentro desse painel, inicialmente, era... A gente trouxe alguns projetos e a ideia é a gente debater mais sobre esses projetos, né? Com o desenrolar do tempo e como tornou-se já quase que hábito meu quando eu tenho algum painel, eu altero algo ou quase tudo no dia anterior ou no próprio dia, tá? Então, eu convidei mais pessoas pra cada um contar um pouquinho mais sobre algum projeto diferente Dentro da ideia, meu objetivo, que é demonstrar vários projetos e as pessoas que estão aqui, tá? Poderem ver, ah, aquele projeto eu achei interessante, então eu vou saber um pouco mais daquele projeto lá Não sabendo tanto só de apenas um projeto, como era a ideia inicial, tá? Então, me apresentando, eu sou Luiz Rauber, Luiz Henrique Rauber Rodrigues Trabalho com educação já faz uns cinco anos Fui docente em universidade Agora sou docente em curso técnico Sempre focado à tecnologia, né? Dentro da minha experiência docente, eu acabei conhecendo alguns outros projetos Como a questão do Code Club Temos um pessoal aqui Que em relação aos hackerspaces, que até eu tô com a camiseta do Dumont ali Acabei conhecendo alguns outros projetos, como o Crianças Hackers E por essas andanças de evento, conhecendo pessoas, como o Antônio E dentro da academia, eu, por exemplo, o Rafael O Rafael foi meu aluno, tá? E aí até dá um pouquinho de emoção ao ver um padrãozinho crescendo E estando numa mesa, agora eu como palestrante, né? Tenho... Tipo, a minha formação, enfim, não é tão importante aqui O importante é a questão dos projetos, né? Eu mostrar que software livre não é... Apesar de ter uma ideologia muito bacana por trás E que se essa ideologia impregnar, tudo vai pra frente, tá? Mas o software livre também pode entrar como se fosse um... Um meio pra trazer mais pessoas pra esse ambiente Porque os projetos têm um custo baixo de implantação Ou nenhum custo, praticamente, tá? E como se permite a questão de colaboração Isso cria um engajamento maior E esse engajamento que torna-se interessante Pra as crianças se envolverem, tá? Pros jovens, até pras pessoas mais vividas se envolverem Não é uma questão de alfabetização digital Que é bastante interessante, tá? Sei lá, a maioria é professor aqui Quem é professor? Quem é aluno? Eu acho que os professores também podem levantar a mão, né? Porque a gente é eternamente aluno, né? Até é uma das coisas que a gente... Também o próprio software livre nos leva a fazer É estar sempre aprendendo, tá? Então, essa é uma das ideias, tá? É um bate-papo informal Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer via o Macadu Que a gente vai monitorando E não passa a pergunta ali Ou aparece aqui no telão Ou alguma coisa assim, tá? Mas, como a gente não tem muitas pessoas também Não se sintam tímidos Levantem a mão e façam a sua pergunta Ou apresente também o seu projeto Isso que torna-se interessante Vou começar as apresentações O pessoal, cá, se apresenta Fala o Crianças Hacker Diz aí pra nós Bom dia, gente Meu nome é Karina Menezes Eu sou integrante do Raul Hacker Club Em Salvador, Bahia Sou também professora na Universidade Federal Da Bahia Cumprimento, agradeço ao Halber Por ter convidado, né? Pra poder dividir esse espaço aqui com vocês O que me honra e me deixa muito feliz E me deixa mais feliz ainda Tenho que fazer logo a ponderação, né? Estamos precisando de mais mulheres nessa área, gente Cadê nós? Então, essa é uma grande preocupação Que eu tenho trazido Muito mais recente, se é interessante Nos meus processos formativos Porque realmente a gente precisa investir Pra poder tornar as oportunidades mais equitativas Tanto pra homens, quanto pra mulheres Quanto pra transexuais, cis, bi Isso a gente precisa começar logo Precisa começar desde cedo Então, hoje eu tenho um projeto ligado Ao Raul Hacker Club Que é o projeto Crianças Hacker E a ideia do Crianças Hacker É que, desde muito cedo As crianças possam Interagir com conhecimentos tecnológicos E conhecimentos científicos Passando da superfície da tela Porque o que a gente tem observado hoje Em vários contextos É que as crianças têm tido Uma grande exposição Às tecnologias móveis Em especial Às tecnologias de tela Às tecnologias touchscreen Mas não têm sido ofertadas a elas Possibilidades de investigarem O que tem por trás daquela tela E aí a gente trabalha Numa perspectiva De que você precisa conhecer O funcionamento das coisas Para poder modificá-las Para poder questioná-las Para poder utilizá-las com crítica Então o Crianças Hacker Ele tem alguns diferenciais Que ele trabalha Ele é voltado para crianças De várias idades Nós temos bebês De um ano e meio Que é uma coisa meio rara Em projetos tecnológicos Mas a gente começa Com crianças de três anos de idade E uma coisa que nós aprendemos É que só funciona Quando realmente Crianças e adultos estão juntos Aprendendo juntos Em uma situação de horizontalidade Então a gente não tem o adulto Que manda fazer Mas o adulto que orienta E acompanha E muitas vezes aprende junto Estou falando um pouco Do Crianças Hacker Mas depois vou passar para o pessoal aqui Mas eu queria mesmo falar Já que Halber pode inverter Assim no dia anterior Eu queria depois falar De outros projetos Que nós temos na faculdade de educação Que acho que também São bastante interessantes Para o contexto educacional E que passam por vários problemas Exatamente pela falta De contato Que nós da educação Estamos tendo Com as pessoas Que são realmente Da área tecnológica Nascidas nas áreas tecnológicas Até porque também A próxima palestra é minha E eu vou falar Do Crianças Hacker Aí eu não vou Vou passar a palavra agora Mas depois eu queria focar Nesses outros dois projetos Não, aqui é uma palestra Já gancho para a palestra da cara Na verdade A ideia foi trazer Fica de convite aí Criar expectativa Fica de convite Tem muito vídeo Vai ser legal Bom dia Eu sou o Rafael Eu sou Bacheloretta em Ciências de Computação Pela Universidade de Futebol da Santa Maria Eu já fui aluno do professor Luiz Quando eu estudava em Santiago Eu vim aqui no Fisle Apresentar Sobre um projeto de extensão Lá na universidade Que eu participo Eu e a Ana Que está sentada ali na frente Que é Incentivando O clube O projeto é O clube da computação Clube da computação E a palestra Era sobre incentivar Crianças e jovens A desenvolver aplicações móveis Com o Meet App Inventor O Meet App Inventor Ele é uma ferramentinha Ferramentinha não É a ferramenta Do MIT É uma ferramenta bem Bem complexa Para ser desenvolvida Mas bem fácil de ser usada Se não fosse software livre Não Não sei Como é que O clube O clube Ia ser bem difícil Do clube trabalhar Porque o Meet App Inventor Ajudou Ajudou bastante O fato de ele usar Open Blocks A biblioteca Para desenvolver Aplicações Usando blocos lógicos Que é aberto também Ajuda muito As crianças A entenderem Como Programar Foi bem o que a senhora falou O objetivo do clube É bem o que a senhora falou De Ensinar a elas Como funciona Por trás Porque elas Elas se impressionam muito Com 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 Smartphones E aplicações Quem não se impressiona Mas elas não se interessa Como o negócio é feito E com isso As duas professoras Lá da faculdade Começaram esse projeto Eu e a Ana Nós somos integrantes A gente tem uns 15 integrantes Hoje em dia Todos nós somos voluntários A gente vai Nas escolas As escolas Entram em contato Com nós A gente leva elas Na universidade E A gente ensina as crianças A criar algumas Aplicações básicas Usando O App Inventor E É isso Não tenho muito o que falar Um pouco vergonhado aqui Só abrir um parênteses Algo que acontece Bastante Dentro da área De tecnologia Se vocês estão mais focados Na educação É a questão de maratonas De programação Hackathon Essas coisas assim Eu participei já De alguns E ele participou Umas três vezes mais Do que eu Também é algo interessante Para tentar desenvolver Dentro da sua universidade Essa instituição Fazer Começa individualmente Na sua turma Faz um coding dojo Dentro da própria turma Já cria esse Esse ambiente Do pessoal Querer programar Em conjunto E tudo mais E depois vai para uma maratona Fica legal Fazer o meu foco agora Bom Bom dia Tudo bom Sou Felipe Fernandes Eu sou do Coach Club Brasil Nós somos um Projeto Que nasceu Na Inglaterra E eu sou Líder Da comunidade Aqui no Rio Aqui no Brasil No Rio Porque eu sou do Rio Ninguém percebeu Ninguém percebeu O objetivo Do Code Club É reunir Pessoas Voluntários Que utilizam O material Que a gente desenvolve Para criar Clubes de programação Para crianças De nove a doze anos Utilizando Ele falou Do EPP Inventor A gente usa O Scratch Como principal Ferramenta O projeto Ele basicamente Ele não é um projeto Que é exclusivamente Para áreas carentes Ele O objetivo É fazer com que Qualquer criança Aprenda a programar Aprenda A desenvolver Linguagem de programação Pensamento lógico O raciocínio E a gente tem Diversos materiais Que a gente vai traduzindo Vindo lá Da Inglaterra Tem toda Uma diretriz De materiais E a gente Adapta tudo Para a nossa cultura Para tudo ficar legal Para essas crianças Brasileiras Então o projeto É basicamente isso Hoje A gente tem 230 clubes Espalhados no Brasil Inteiro E mais ou menos 600 e poucos Voluntários Na última contagem Que a gente fez A gente já tinha Mais de 14 mil crianças Já atendidas Pelo projeto Então A gente vem crescendo Desde 2014 Bastante É bem legal Então é isso Só um pouquinho Antes do Antônio Comentar Que ele vai dar Uma voadeira Em vocês Tem alguém Do Jabuti Aqui? Não? Então é um outro projeto Que o Eloy Não pôde estar aqui Presente Bacana Que deve estar aqui No Robótica Livre O projeto Jabuti Edu Jabuti Edu A partir de uma Bom Vocês tem Eu estou vendo Que tem um pessoal Com certa idade Então O pessoal com certa idade Conheceu a questão Do mega logo Do logo Que era uma tartaruguinha Que tu escrevia na tela Mova para frente Ela caminhava Pois então O pessoal De certa forma Transformou aquela ideia Que era um software Em algo real Então hoje A gente tem Uma tartaruguinhas Que é o projeto De Jabuti Edu Então tu faz Uma programação Aliás toda ela É software livre É hardware livre Pode fazer Tanto com CNC Quanto com impressora 3D Né? E tu pode fazer A programação Como por exemplo Com scratch Então tu seta Então tu seta Sei lá A movimentação Que tu quer fazer Com ela Carrega E ela vai andando Com a tua programação Ou tu vai controlando Ela remotamente Também um projeto Bastante interessante Focado também A hardware livre E programação junto Quem tem mais um projeto Mais que a gente comentou aqui Antônio Sapeca Ok Bem Me deixaram por último Bem Eu não participo De nenhum projeto Até porque eu tenho Umas anuâncias Contra esses projetos aí Que uma sociedade Que não dá acesso Ao conhecimento Uma sociedade Que não Que não dá acesso A todos A todos Aos Duzentos e poucos Milhões de pessoas Nesse país Tem que ter Direito Humano E um dos direitos Humanos Que eu defendo É o direito Ao hacking Hackear É direito Quebrar senha É direito Criar Vírus É direito É meu direito Ao conhecimento Uma sociedade Que não dá Esses direitos Cria-se projetos Esse que é Um dos problemas É Medida Parativa De um estado Capitalista Que condena As pessoas À miséria Meu grande Projeto É a escola Pública A escola Pública Como fator De civilização Se nós Caminhamos E chegamos Nesse ponto Da civilização Foi por causa Da escola Pública Se esse país Não se Autodestruiu Ainda Totalmente Um dos grandes Fatores É a escola Pública E a saúde Pública Alguém Aqui Em sã Consciência Dá para Imaginar Esse país Sem escola Pública Quantos Que estão Aqui Não são Filhos Da escola Pública Eu 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 Estou Aqui Eu sou Filho Da escola Pública Então Essa escola Pública Sim Essa escola Pública Que é mais Do que Necessário Mas Infelizmente O que é A escola Agora Eu vou dizer O que eu penso Da escola Quem já me conhece Quem já viu Minhas palestras Já sabe O que eu penso Da escola Quando o Dante Estava escrevendo A Divina Comédia Ele teve Um insight Abriu um portal Na frente dele E ele Viu a escola Ele Simplesmente Disse Opa Esse é o modelo Do inferno Escola pública É um inferno Aliás A escola É um inferno A sala de aula É a sala De tortura Das almas O purgatório É a sala Dos professores O paraíso Para os professores É a aposentadoria E para os alunos A universidade Quando não Não estão entrando Em outro inferno Também Infelizmente Eu não trago Boa notícia Das escolas A escola É o último Bastião De resistência Às tecnologias E quando você vai falar Das tecnologias livres Aliás Eu não vou usar O termo Tecnologia livre Porque Para mim Tecnologia É só Tecnologias livres Qualquer coisa Proprietária Eu considero Anticientífico E antissocial Por isso Para mim É só Tecnologias livres A escola É o último Bastião De resistência Às tecnologias A escola Resiste A tudo Resiste Com unhas e dente Às tecnologias No dia a dia No seu cotidiano E o que Que nós vamos fazer Nós vamos continuar Com essa escola Nós professores Nós alunos E o grito De socorro Tem que ser Aqui mesmo É no mundo Da ciência Da computação É no mundo Das tecnologias Que nós professores Temos que trazer Esse socorro De transformar Essa escola Que está aí Em algo Que dê Significado De mudança Radical De uma escola Que eu não sei O que é mais Afinal A escola brasileira Em vez de ensinar Matemática Se ensina A bater lata Não dá conta Dos conteúdos Vão criar um projeto Mas Estou mentindo? Não tem condições Ah, não está Tando conta Dos alunos? Ah, vamos mandar Para um projeto E o conhecimento Historicamente Produzido Se torna raso Se torna De qualquer maneira Acabei de dizer E vou falar Novamente Em vez de ensinar Matemática Vamos criar um projeto Para bater lata Essa é a realidade Essa é a questão Do dia a dia Da escola Do cotidiano Da escola Antônio O que você está fazendo Na escola? Estou lá Para tentar salvar O maior número De almas Desse vale De lágrimas Para tirar Daquele inferno Que é a escola Principalmente Os hackers Que eu tento Identificar É esse O coração Da escola É esse O papel Do professor Hoje O professor Hoje Que não Põe um rebelde Não serve Para nada E há Uma grande Revolução Para fazer Nesse país Fazer A escola Pública Funcionar Quer ser Rebelde Não tem Maior Rebeldia Hoje Do que Fazer A escola Pública Funcionar Porque os Donos Do poder Quer seja Qualquer Eles Que sejam Não estão Interessados Na escola Pública Não estão Mas a escola Pública Tem que olhar Para o seu Próprio Umbigo Também Nós Professores Temos que olhar Para o nosso Próprio Umbigo Também Continuamos Existindo As tecnologias Continuamos Dizendo Para os Meninos E as Meninas Desliga Essa porcaria Desse Celular Primeiramente Que nem É celular É smartphone Sabe Nem conceito Básico De convergência De mídia E são Esses Mesmos Professores Que usam E abusam Das tais Redes Sociais E dentro De sala De aula Ficou Oprimindo Os jovens As meninas E os meninos Lá no meu Estado Tem Sou do Paraná Tem professor Tem diretor Em que Em vez De reformar A escola Compra Identificador De smartphone Para colocar Na entrada Das escolas Tem berçário De smartphone Tem pedagoga Que fica entrando Dentro da sala De aula Tomando O smartphone Dos meninos E das meninas Não tem o que fazer É essa A realidade E para piorar Para terminar O professor Não dá conta De uma tecnologia Básica Do ensino Aprendizado O livro Didático O livro Didático Como é que é usado O livro didático Nas escolas Não é usado Essa A realidade Da escola Aí criamos Projetos Bom dia Uma das coisas Interessantes Por que Que o Antônio Deu voadeira Aqui É uma das coisas Que eu acho Interessante Que a gente sempre Tem que olhar Todos os lados Para ir fazer O nosso caminho Legal E aí entra Uma questão Também Eu defendo Muito Não é o foco Agora aqui A questão Da cultura Hacker E Entra Em um outro Caminho Ou não Anarquismo Não é legal Cara O símbolo Do filho É a estrela Do caos Começa por aí E outro assunto É a ideia Da cultura Hacker Também é um outro assunto Aí vai Horas E horas Eu deixo A sugestão Que quem quiser Passaram Pelos Fab Labs Pelo Dumont Hacker Space Pro Robótica Livre Conversar com aquele pessoal Ali Não vale a pena A gente aprimorar Muito esse assunto Aqui Fá Queridona Comenta Bom dia Vocês me perdoem Eu não sabia Que eu ia falar Eu não sabia Que eu ia falar E não preparei Nada para vocês Algumas ideias Tem vindo Para mim Ultimamente E Eu acho Que um dos maiores Problemas da escola É o professor O professor Não é preparado Para ser professor Para esta época Nós preparamos Professores Para dar aula Talvez em 1950 E o segundo problema O problema é que Como o professor É muito mal pago Em geral O professor Não acompanha A tecnologia Pessoalmente Não profissionalmente Está um pouco melhor Agora Eu acho Mas mesmo assim Nem a maioria A maioria dos professores Absolutamente Não está preparado E a escola Gente Está ficando Uma coisa Está ficando Não Já ficou Uma coisa Completamente A parte Da realidade Das pessoas Completamente A parte E virou E virou só Uma fábrica De diploma O cara O cara precisa de diploma Para ter um emprego E portanto Ele precisa ir Para a escola Isso é muito pouco Perto do que nós Podemos fazer Isso é muito pouco Perto do que nós Do que as nossas Crianças merecem Isso é muito pouco Para o que o Brasil Precisa Eu gosto muito De tecnologia E eu sou De uma família Bem pobre Então eu levei Muito tempo Para me aproximar De tecnologia E acho Que me aproximei Por mérito Porque eu gosto Muito Ó Mérito em termos Viu gente Como eu sempre gostei Muito de estudar Eu sempre fui Uma boa aluna Mas para mim Não era complicado Porque era uma coisa Que eu gostava de fazer Né Não era Não era um esforço Para mim Era um prazer Para mim Quando a gente fala O acesso ao conhecimento Uma das coisas Que eu mais gostava De fazer Era folhear Enciclopédia Quando eu era pequena Não era um esforço Era um prazer Quem vocês conhecem Que faz isso? Pode ser enciclopédia virtual Entenderam? Por isso que Eu não entendo muito Quando as pessoas Falam de um esforço De estudar Para mim Nunca foi um esforço Né? Até talvez A minha tese de mestrado Quando eu me lembro Que eu já estava Ficando tão preocupada Que se eu ia conseguir Terminar A tempo Que eu comecei A sonhar com ela E já Já estava fora Dos meus Da minha Detenção de poder Interessa a quem Manter esse professor Ruim Interessa ao sistema Esse professor Pobre Esse professor Que não consegue Acompanhar a tecnologia Esse professor Que não é preparado Para a tecnologia E que faz coisas Do tipo Que o Antônio falou Tira os smartphones Porque eu sou Tão insuficiente Que todo mundo Vai prestar mais atenção No smartphone Do que em mim A tecnologia Dá Uma Uma coisa Ela possibilita A gente A chegar Em pontos Extremamente Lúdicos E uma pessoa De fato Vai ser muito Menos interessante Do que Aquele monte De coisa Que está A um clique De distância Essa escola Que nós estamos Querendo reproduzir É uma escola Importante Necessária Útil Ainda hoje Ou Nós só estamos Sendo Distribuidores De diplomas Eu acho Que enquanto A gente não Discutir isso E a gente Não pensar Numa outra Escola Primeiro Que nós Vamos Bater Cabeça Gente Os políticos Não vão Dar dinheiro Para os professores Os políticos Vão pegar Todos os centavos Que eles puderem Para eles Nós temos Que fazer Um Pensar Num Outro Jeito De fazer Isso Eu já Me aposentei Estou tão longe Dessas coisas Nunca trabalhei Com criança Mas eu acho Assim É absolutamente Inadequado O que nós Temos E o que nós Estamos fazendo E o que nós Queremos Continuar fazendo Não que eu Ache Que aquele Pessoal do Hacker Space Do Dumont De quem eu sou Amigo E de quem eu Gosto muito Estejam certos Eu acho Que eles Gente Vão pegar A parte do pessoal Sim A parte do pessoal Que gosta Dessas coisas Mas tem uma parte Do pessoal Enorme Que não está Ligando muito Para isso Que só acha Bonitinho Nós vamos Abandonar Essa parte Do pessoal Enorme Então Como nós Vamos fazer Isso Porque Eles agora Não podem Mais ser Só Aquilo que O pessoal De 1950 Os que os meus Professores Quando eu era Menininha Foram preparados Para fazer Nós temos Que achar Um jeito Um jeito Diferente Do que nós Estamos fazendo Hoje Um jeito Diferente Daquilo que Nós somos Preparados Para fazer Um jeito Diferente Do que o Estado Possibilita Não pode Ser só Isso O descompasso Entre a escola Tradicional E a tecnologia É tão absurdo De grande Que Meu Deus Do céu Quem que Não vê Isso Sabe Quem que Não vê O professor Que tem Um emprego Que é pago Para manter Aquele sistema Daquele jeito Velho Acabado Caquético Que não serve Mais para nada E que o Estado Suporta E o Estado Suporta Porque Porque Não é Muito Caro Senhores Nós precisamos De ideias Para hackear O sistema Exatamente Nós precisamos Nós precisamos Mudar O sistema Esse sistema Não serve Mais As nossas Crianças Estão ávidas Por coisas Diferentes E eu acho Eu arrisco A dizer Que mesmo O professor Mal preparado Perdido No meio De uma cidade Extremamente Isolada Ele também Sabe Que isso Está velho Ele também Quer mudar Nós precisamos De como Nós precisamos Pensar nisso Como nós vamos Fazer Que modelos E que atinjam A todos Não só Os que gostam De tecnologia A moral Do final Da palestra Já ficou Agora Aqui Que é O que eu Penso Também Projetos São legais Mas não É a solução Uma projeta É a melhor Forma que a gente Tem de invadir De certa forma De conseguir acessar Esse sistema Para ir modificando Se a gente Consigo Digamos Eu não consegui Trazer uma turma Inteira de alunos Eu não consegui Fazer ainda Com que a maioria Dos meus alunos Sejam palestrantes Mas um pelo menos Já está aqui Isso aqui já vai aumentando Esse espírito Que é o que é interessante Que vocês peguem Como professores Os projetos citados Aqui Com essa moral Que a Fá E o Antônio Comentaram bastante A gente dá essa Tentar hackear Esse sistema Vamos começar Com os projetos A gente vai invadir Até tem mais Outros projetos Para ser citados Aqui ainda A Cá A Cá Quer comentar Primeiro Josemar Bom Alguns de vocês Já me ouviram Ontem Aqui Meu nome é Josemar Sou lá de Cascavel No oeste do Paraná E eu só vou mostrar Algumas situações Justamente para Ilustrar essa questão Do Code Club Que são projetos Que a gente Adota lá em Cascavel Também Há bastante tempo Na verdade Antes de existir O Code Club A gente já usava Scratch O Code Club Ele veio para Facilitar o processo Na verdade Para quem não tem Afinidade com Scratch Ele facilita O início O processo De introdução Disso Pega Não, não Pega As crianças ali Pega o primeiro Essa daí A menininha Primeira 38 segundinhos Ela Isso Aqui São as crianças Que participaram Do nosso projeto De ensino De programação Lá na rede Ups Acho que está sem volume Amém Para o Scratch Eu aprendi a fazer Vários comandos Aprendi Fazer alguns jogos Que a gente Às vezes via Na internet A gente achava Muito difícil Mas no Scratch Dá para a gente Fazer um jogo Semelhante Para aqueles Na minha casa Eu baixei o jogo E sempre Quando é possível Eu tento fazer Algum outro jogo No programa do Scratch E você gostou E você gostou do Scratch Gostou bastante Do Scratch E você gostaria De aprender Outras linguagens Também no futuro Ou não Vamos voltar Ali um pouquinho É porque Senão eles Não A gente tem que Dar os caminhos Porque eles falam Bastante quando Não está gravando Quem lida com Crianças Sabe o que eu estou dizendo Quando você coloca A câmera na frente Parece que eles congelam Assim né Os alunos são assim Os alunos são assim Pega o do meio Ali Esse daí E o de baixo Depois São bem curtinhos Só para mostrar Algumas ideias Do projeto E como essas crianças Meu nome é Matheus Moreira Leite Eu aprendi muita coisa Com o Scratch Principalmente Como criar jogos Eu já criei Três jogos E um Ainda falta terminar Com o Scratch A gente só não aprende A criar jogo A gente aprende A A conta A gente aprende Como fazer os personagens Tipo Como é que eu te digo É Tipo Criar vida Assim no jogo Sempre que a gente Vê um jogo assim A gente pesquisa No site lá Como criar um jogo Tal do tal E a gente Tenta Tenta Mas não consegue Agora Mas consegue Criar um jogo E o último ali 37 segundinhos 37 segundinhos E esse jogo Também Inspira Na sala de aula Também Por causa que Tipo Lá tem matemática Tem português Tem Tem muitas coisas Exato Eu coloquei esses três Aqui só para exemplificar Para vocês ali Proporção Dois por um Dois homens Uma menina Isso é uma coisa Que a K falou aqui Mas por incrível Que pareça Por exemplo Aquela menininha ali Ela programa melhor Que os dois meninos juntos Ela tem habilidade Para isso Melhor do que os dois meninos juntos E os três Hoje já programam em C Os três Os três Nessa idade Agora já vai para dois anos Que eles concluíram As atividades com o Scratch E dois deles Aquela menininha por exemplo Ela já esses dias Postou um vídeo dela Montando o robozinho dela Ela em casa Montando o robozinho Programado em C Com o Arduino Então assim Você começa pequeno Ali Essas crianças começaram Com oito Nove anos A trabalhar com o Scratch Na escola E hoje elas estão Evoluindo E elas não estão mais Na nossa rede Elas não são alunas Mais dos nossos professores E elas continuaram Com o interesse na área A ideia de se trabalhar Esses projetos na escola Não é que todo mundo Vire programador de computador Não é isso Mas você dá uma nova forma De aprender para essa criança Você dá um novo jeito De aprender Se ela quiser Ela pode partir para essa área Se ela não quiser Ela vai escolher a área Que ela tem afinidade Isso é uma coisa A gente não quer que todo mundo Vire Todo mundo vai virar programador Todo mundo vai desenvolver aplicativos Mas você dá um caminho para essa pessoa Se ela tiver afinidade Ela vai apresentar Mas você dá a mesma oportunidade para todos Todos têm que ter o mesmo acesso E aí depois ele escolhe aquilo que ele gosta E aquilo que ele não gosta Então quando a gente pensar em projetos Que é o que nós temos hoje Né Antônio É o que tem É o que tem Não tem como escapar disso Não é institucionalizado isso na escola ainda Você ainda não consegue convencer o gestor A criar um currículo Incluir tecnologia nesse currículo Né Eu consegui no último ano Através de contatos Incluir a tecnologia no currículo regional nosso lá Porque eu fui o orientador O coordenador de reestruturação do currículo da nossa região São 50 municípios Então nesse currículo desses 50 municípios Hoje tem tecnologia dentro desse currículo Mas você ainda tem resistência das outras disciplinas Porque eles acham que não tem nada a ver com eles Eles acham que história não tem nada a ver com tecnologia Eles acham que português não tem nada a ver com tecnologia Eles acham que matemática não tem nada a ver com tecnologia Eles acham que a tecnologia na escola é passatempo É lazer E não é só isso É um passatempo? É É atrativo? É É lúdico? É Mas não é só isso Ela vai influenciar no aprendizado de todo o resto também Então por enquanto a gente tem só projetos Mas um dia quem sabe A gente consegue mostrar que isso pode ser diferente Né? Cara? Rapidinho só Calma aí Antes só uma assim Por exemplo Por que o professor de história não se empolgou ainda? Porque o professor de história não descobriu Que a criança vai aprender muito mais Se ela pesquisar e poder criar uma animaçãozinha no Scratch Para demonstrar aquela história Entendeu? Então entra também nos nossos professores Também vê o que é possível fazer Para dar e entregar para eles E assim O Scratch não é algo tão simples não Tá? Eu ensinei lógica de programação agora para os meus alunos A partir do Scratch Ensino técnico E eles demoraram Olha, umas duas semanas Para começar a pegar o negócio Não é assim tão simples E as crianças pegam Pegam muito simples Eu tive uma aluna que fez o TCC dela Baseado no ensino do Scratch E depois ela conseguiu um emprego até Por causa desse TCC dela Tá? Que é... E... Cara, era muito legal Eu fui nas últimas aulas Ver as criancinhas falando, né? Ah! Tu errou teu laço de repetição Ajusta tua estrutura de dados Cara, a criancinha deu... Cara, arrepia, cara Eu vi isso daí em sala de aula Né? Vai cá E aí depois eu volto Eu me inscrevi para fazer alguns comentários Mas mais alguém da audiência está querendo falar? Audiência não, né gente? É que está num bate-papo mesmo Então, tem mais gente para falar Oi, meu nome é Leonardo Eu sou estudante de pedagogia lá do Rio de Janeiro E... Eu fico muito feliz aqui na FIS Quando tem debate, palestras sobre educação Porque realmente uma coisa que eu vejo Na grade de matérias da minha faculdade Que não tem nenhuma matéria Em relação à tecnologia, né? E é uma coisa que eu sempre achei Que software livre Conhecimento livre, né? Que pode beneficiar qualquer matéria Seja ela exata, humana, exa arte Educação física, qualquer coisa Tecnologia só tem a ganhar, né? Tornar as aulas mais dinâmicas Mais divertidas Que os alunos realmente se interessem E queiram construir E dali possam seguir qualquer área da vida deles Criando seus projetos, né? E a sociedade só tem a ganhar com isso Eu realmente agradeço Todos na FIS Que debateram isso Que eu realmente estou anotando tudo E vou levar o debate lá para o Rio Para as faculdades Vou tentar fazer o que eu posso Para ajudar nesse aspecto Muito obrigado pelo teu comentário O teu sobrenome é Sancho mesmo? Ah, tá Só uma homenagem O cara está com o sobrenome já influente Ele é do Rio Já pega depois o contato Ali vocês já conversam E criam um Code Club lá Eu só queria comentar o dele E também sobre a fala do Jacimar Tem um Code Club, por exemplo, em Natal Que, se não me engano Foi capitaneado pelo professor Alberto Sinoretti Para dar o crédito correto Para quem é o líder do clube lá Que ele utilizou o Code Club E as nossas lições Para ensinar matérias do currículo regular do colégio Então, ele ensina ciência, matemática, química, física Tudo isso utilizando o Code Club Então, ele utiliza o Code Club como um espaço comunitário Onde as crianças vão lá para aprender a lógica E depois eles saem do espaço E aí criam jogos Utilizando o conhecimento que eles aprenderam no Code Club Então, é só um exemplo De como você usar a pedagogia para ensinar outras coisas Matemática, ciência, todas essas coisas Porque, quando você vai montar um jogo Fatalmente, você vai esbarrar na matemática Você pode criar até um jogo Que eles me deram como exemplo Você pode fazer um jogo Onde a pessoa tem que selecionar Quais são os corretos órgãos do sistema circulatório E aí ele vai clicando lá E vai descobrindo uma espécie de cartas E você vai criando mecânicas para isso acontecer Então, é só um exemplo de como isso A gente pode instrumentalizar As crianças e os professores Para fazer isso acontecer Sim, na verdade eu gostaria de colaborar Meu nome é Karina Eu sou formada em pedagogia E atualmente eu estou cursando Mestrado em informática na educação Então, eu sou de Minas Estou aqui buscando mais conhecimentos Porque me encantava saber Algumas coisas Artigos que eu pesquisava Sempre vinha a região sul Como um potencial muito grande nesta área Então, eu gostaria de contribuir no seguinte Eu fui professora Hoje estou afastada pelo estudo Estou fazendo investigação na área E fui professora de TIC Da rede municipal e estadual Então, assim, cada dia eu me convenço mais Que não adianta a gente entrelaçar informática e educação Ou essa área da tecnologia Sem as políticas públicas É um ramo, assim, que eu tenho percebido na prática Um exemplo simples que eu passei esse ano Eu passei num concurso, né Num concurso público Para professor Então, eu fui solicitar que eu ficasse afastada Para continuar os meus estudos No mestrado profissional em informática na educação A minha Onde eu passei esse concurso Tem um núcleo de tecnologia municipal Em que não tem professores qualificados Na área de tecnologia para trabalhar Então, eu fui no secretário administrativo municipal Conversar com ele sobre essa questão Eu apresentei para ele o Plano Nacional de Educação Que é válido até 2024 Em que é um plano que reúne todo o Brasil Em metas que se devem alcançar para a educação E o Conselho Municipal de Educação Ele também tem esse compromisso E dentro dessas metas Vai caber as tecnologias educacionais E aí eu te pergunto Como que eu vou fazer um projeto Ou trabalhar até mesmo com alfabetização Com esses computadores Que estão lá no meu município Nas escolas municipais Se eu não tenho os professores qualificados para isso E aí eu percebo Eu fui conversar com a secretária de educação A qual eu já tinha apresentado Que o meu projeto A gente trabalha com ambientes virtuais Eu levei isso aqui Que eu trouxe da minha bagagem do Sul para lá Antes de ser convocada nesse concurso E eu estava prestando à distância Essa solicitação com a pessoa Que é do NTE Municipal Então eu conversei com ela E ela disse Não, a gente não pode te liberar Ou você pega o seu concurso Ou você vai e continua o seu mestrado Então eu vejo assim Um potencial Cadê a política pública Que vai me dizer Tá, eu sou uma professora Com poucos anos de experiência Porque eu formei em 2012 Em pedagogia E já ingressei nessa área de tecnologia Porque eu fiz um técnico Junto ao ensino médio Informática Então, mas eu percebi assim Olha, cadê o meu aparato Na política Vamos dizer assim Que vai me resguardar Quanto a isso Eu não tive Eu procurei um advogado para isso Então, quando a gente se coloca assim Nessa questão Ah, os políticos Igual eu até concordo com o nosso colega Eles não vão dar Eles não querem isso Eles não querem um professor bem qualificado Para melhorar a educação Eu coloquei isso para o administrador Eu falei O que vale na educação hoje? Vocês querem somente reproduzir? Ou vocês querem profissionais qualificados Para trabalhar com a educação pública? Porque eu também, professor Sou defensora da educação pública Sou filha da educação pública Desde a educação infantil E quando eu fui fazer Algumas pesquisas Que eu estou trabalhando Com a escola pública Alguns professores me falaram assim Ah, você está no mestrado na federal? Ah, você estudou na escola particular? Não Eu estudei na escola pública Então, assim Eu percebo essa questão E que nós devemos também Tirar essa mistificação E também se juntar As pessoas Eu acho que os profissionais Tanto da área da educação E quanto da área das tecnologias Eles precisam se engajar Para que sejam efetivamente Tenham políticas públicas Que embasam o professor Que dão também suporte Às tecnologias na escola Porque senão a gente vai ficar Num discurso Que você vai em palestra Você vai em evento E você vai escutando Mas não muda Por quê? Porque disso precisa partir ações Então eu faço uma ata Eu escrevo Eu tenho pressão De quem participa Uma coisa interessante Que eu tive numa cadeira Esse semestre É o seguinte Eu já sabia Mas na verdade Isso me acordou O Conselho Municipal de Educação Nós temos o Conselho Estadual de Educação Que vai para o Conselho Nacional de Educação E isso que o nosso colega falou Sobre os cursos de licenciatura Eu fiz um levantamento agora Para o ESUD Em que eu constatei Que aqui no Rio Grande do Sul 60% Mais de 60% Dos cursos de licenciatura Não tem algum tipo de matéria Obrigatória Com tecnologias na educação E o MEC E o Conselho Nacional de Educação Então em 2002 Ele publicou Um parecer O que é um parecer? É algo que ele vai dizer Que ele viu que está faltando Esse parecer de 2002 Vai dizer o seguinte Que ele vê a urgência Dos cursos de licenciatura Terem a formação na área tecnológica Nós estamos em 2016 E os cursos Ainda não se deram conta As universidades Muitas delas Além de privadas Também Públicas Não fizeram essa alteração Aí eu vou dizer a vocês Eu visitei uma universidade No interior de Minas Perguntando sobre Um grupo focal Com os alunos de licenciatura Em Pedagogia, História e Geografia O que é que eles disseram? Nós não temos cadeiras Nós sentimos essa falta O coordenador Da universidade Virou e falou comigo assim Ah Mas como nós somos Uma universidade Privada E o aluno Ele tem que terminar O curso em mais tempo Eu senti muita tristeza Quando ele disse isso Mas é a realidade Ele disse assim Olha Nós tivemos que cortar A disciplina Que tinha de tecnologia Na educação Essa questão tecnológica Porque não é Não é do nosso currículo básico E aí Se eu acrescentar A ela O aluno vai ter que pagar Mais por isso Sabe Então assim São questões burocráticas Mas que é do nosso sistema E que por enquanto Nós estamos dentro Desse sistema Que a gente se debate E às vezes A gente fica triste Né Porque você não tem O apoio Que você deveria ter Dos nossos governantes Quanto a isso Então eu percebo assim Minha contribuição É no seguinte Nós precisamos sim Nos reunir E sim Ter ações Que gerem Políticas públicas Tá Eu acho que Esse ponto É o ponto chave Assim Um dos pontos Mas que eu percebo Porque assim Eu fiquei indignada Falei Eu estou gastando Do meu bolso Para me informar Sabe E mesmo assim Eles não Podiam me liberar Nem Sem pagar nada É uma questão Simplesmente assim Não ia gerar custo Para ninguém Mas não Eu prefiro não te ter Formado Eu prefiro ter Os meus profissionais Sabe Nesse ponto Então Desculpa que eu falei demais Mas eu acho que a gente Precisa entrar nesse debate Eu quero fazer Eu quero fazer alguns comentários Bem rapidinho Finalizando Que eu sei que o tempo Já estamos no tempo da cá Já Exato Vamos pegar o tempo da cá Primeiro Primeira coisa O Adriano está aí Ele pode me Corrigir se eu estiver errado Se nós entrávamos No banco da Capes No Cielo E outros bancos de dados Das universidades Tem alguma universidade Hoje no Brasil Que não tenha Artigos Monografias Dissertações E teses Que 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 não fale De Tecnologia E educação Todas as universidades Tem lá Alguma coisa Tecnologia Na educação Informática Na educação Acho que se os caras O pessoal Do De fora do Brasil Acessar O Banco de dados Da Capes Eles vão dizer Puta O Brasil Está bem Olha como eles Produzem Sobre tecnologia E educação Estou mentindo Agora O começo Já começa É uma coisa Que me irrita Me deixa brabo Informática Na educação Que diabo É isso Quer dizer Que é informática Primeiro tem informática Para mim não é informática É ciência Da computação Tem muita diferença Vocês que são Que sabem mais De ciência Da computação Do que eu Sabem que tem Uma diferença Fundamental Aí Como se a educação Fosse uma coisa A ciência Da computação Fosse outra Vamos parar Com esse besterol Que não tem Políticas públicas Mesmo É proposital É proposital Que não tenha Começa pelo termo Ora Qual a diferença Entre a ciência Da computação E a educação A ciência Da computação Desculpa E a educação Qual Não Mas é informática Da educação Quer dizer Que a ciência Da computação Vai lá salvar A educação Vai resolver Os problemas Da educação Ou nós vamos Procurar um meio De fazer Com que a ciência Da computação Venha junto Com a educação E transforme A realidade Que aí está E para ir junto Não tem outro jeito A não ser colocar A filosofia No meio aí Essas três coisas Que eu considero As três maiores Construções humanas Filosofia A ciência Da computação E a educação Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Até com os termos Até com os termos A tal Da inclusão Digital Eu não vou entrar Em que eu penso Da inclusão Digital Até porque Eu ia usar Alguns termos Aqui Meio ofensivo Tem menores de idade E tem menores de idade Eu acho que é melhor Não fazer isso Obrigado Pessoal Já me despedindo Muito obrigado Pela Pela Oportunidade Luiz E espero Que Tenha provocado O suficiente Para Segunda-feira Como chegar Novamente Na nossa cidade Nas nossas escolas A coisa seja Um pouquinho Diferente Olha Robert Está aqui Já me chamando Atenção Porque já está Na hora dele Encerrar Essa parte Para poder começar A minha parte Que agora Começa 11 horas Só que Estou vendo Que está chegando Gente O tema É educação ainda E eu gostaria De fazer Algumas ponderações Acerca das Das falas Que circularam Aqui agora Eu sou Eu sou Próxima Eu tenho Acordo Como dizem Meus colegas Do grupo Marxista Eu tenho Acordo Com várias Coisas Do que foi Colocado aqui Especialmente A fala Da Karina De Minas Gerais Diga-se de passagem Eu também sou Karina De Minas Gerais Me contemplou Muito Na perspectiva Da política Pública Mas é porque Tem algumas Coisas Que me incomodam Imensamente Primeiro No nosso grupo De pesquisa A gente estuda Comunicação E tecnologias Educação Comunicação E tecnologias A gente Tem lutado Muito Para poder Romper Com a ideia De que os professores Resistem As tecnologias Pelo simples Fato De não gostarem Ou de não compreenderem Ou de não quererem Aprender Porque o que a gente Tem visto É que as condições Em que as tecnologias Chegam na escola Elas não são Elas não são Agradáveis Não são interessantes Para o professor Então quando o Fá Destaca Tchau Fá Vai ela Não, tudo bem Quando ela destaca Essa resistência E acho importante Na fala Que na fala dela Ela trouxe Também alguns apontamentos Relacionais As condições de trabalho A gente não pode Culpabilizar o professor Por todos os problemas Da escola Até porque aqui Nós somos professores Nós também passamos Nós sabemos o que é Enfrentar Uma carga horária Geralmente De duas Três escolas Quatro Cinco Seis turmas por semana E ainda Não ter uma formação Adequada Para poder lidar Com tecnologias Para poder lidar Com celulares Que estão chegando Então nós Temos realmente Muitos problemas Para lidar Do ponto de vista Das políticas públicas E aí quando Quando Antônio Fala claramente Olha Esse negócio De fazer projeto É uma coisa Mal agambrada Foi um entendimento Do que você falou Eu concordo Eu concordo Agora O problema São os nossos projetinhos O problema É que a nossa educação É vista Como um projeto Descontínuo A nossa educação Nacional O nosso programa De educação Pública É um projeto Descontínuo Porque projetar É importante Mas tinha que ser Um projeto Contínuo Que alcança Metas Que alcança Resultados Que alcança Que alcança Bons resultados Depois é reprojetado É redefinido Porque os tempos Mudam Nós vivemos No inacabamento Eu acredito nisso Eu concordo com isso Então a gente tem O tempo todo Que está projetando Lutando Alcançando Só que O que a gente percebe Os projetos Começam E terminam E é isso E não mudou nada Muda pra um Muda pra dois E não muda pra todo mundo Então eu concordo Agora concordo Também Quando o Halber Diz Com o que nós Fazemos aqui Porque é a forma Como nós temos Hoje De experimentar De tentar Coisas novas E de tentar Mostrar Que é possível Fazer outras educações Obrigada Então pessoal Vou passar pro Halber Pra ele fechar E a gente Começar a próxima Que é o projeto Crianças Hacker Mas eu gostaria Que vocês Ficassem Porque tem várias coisas Que eu estou já Conversando com o pessoal Do Code Club Não conheci o colega aqui Mas gostaria de te conhecer Então Vou passar pro Halber Desculpa aí Valeu Não, assim O pessoal fica aí A gente vai ficar também Só que a gente vai inverter Em vez de eu ficar aqui na frente Incomodando Vou ficar sentado Quietinho Tomando chimarrão Ali no canto Tá E ambos também A ideia que ficou aqui Que eu espero que tenha ficado É Projeto Talvez não seja a solução Mas é um grande paliativo Pra gente conseguir Melhorar A situação toda Né A gente expôs alguns projetos aqui Gostaria muito que vocês Pesquisassem mais Sobre os projetos Eu estou à disposição Depois Meio dia e pouco Uma hora Pelo evento Mas procurem nós Na internet Ali Code Club É muito fácil de achar Entre em contato Com nós A gente vai ter a maior Atenção possível A gente quer muito colaborar A gente quer Ver as coisas evoluírem Né Isso não é algo Pensando financeiramente Nem nada Isso é coisa pessoal Né É daqui Né Então isso é interessante É É do caralho Tá Obrigado pela presença De vocês aí Tá Mas continue aqui Tá Assim como eu vou continuar ali Tá Agora o espaço é todo Da cá Né Onde ela vai Expor mais Esse ambiente Do Crenças Hacker É É verdade É bom Ter Tem a organização Tem que ter É Bom Eu queria agradecer A oportunidade de estar aí É o convite do Luiz Né O Luiz Ele é Meio Code Club Que eu já puxei ele também É E Fiquei sabendo também Que meu amigo aqui Também tem um Code Club Então assim Tô vendo que A gente tá espalhado por aí Bom Quem quiser saber mais Sobre o projeto É só entrar na internet Dar um Google Code Club Brasil Que você vai achar rapidinho É Ou então Buscar no Facebook É Manda uma mensagem lá No contato Então manda um inbox no Facebook Eu vou ter o maior prazer Tem eu e tem outras pessoas também Envolvidas na coordenação do projeto A gente vai ter o maior prazer de Tentar responder E sanar as dúvidas É Pra criar um Code Club É muito fácil Então também posso te passar Todas as informações Ser voluntário também É Até participar de outros Code Club Que já existem É isso aí Obrigado pessoal Pela presença E valeu Eu também queria agradecer Muito a oportunidade Do professor Deu É Quem quiser Entrar em contato Com Quem Participar Quem Trabalha Em alguma escola De Santa Maria Ou região Ou tem contato Com professores E quiser Passar Quiser Fazer O meio de campo Entre o clube Clube da computação E a escola Agradeceria muito Se fizessem isso A gente tem uma página No Facebook Compre Clube FSM E E é isso Obrigado Só para o professor O hashtag Fica a dica Para a gurizada Nova Que entrou aí Cara Trabalhar na ideia De um TCC Focado A educação Com ensino De Code Club De programação Ou de robótica Aliás A Jabuti Edu Está lá No espaço De robótica livre Se vocês quiserem Lá conhecer ela Cara Dá um TCC Nota 10 Por experiência Tá Obrigado Agora os passos Do lado da cara Bom então gente Bom dia Eu sou Carina Menezes Halber foi um Estrutamente inteligente Ele me chamou Para poder fazer parte Do painel Que ele organizou Porque ele sabia Que a gente ia ficar mais Então eu agradeço Para quem está chegando agora Eu sou professora Na Universidade Federal Da Bahia Faço parte do grupo De pesquisa Educação Comunicação E Tecnologias E Tecnologias E sou também Integrante Do Raul Hacker Club Que é um coletivo Hacker De Salvador Bahia O que eu quero Apresentar Para vocês Hoje É um dos nossos Projetos Que o Hacker Club Ele é formado De diversos projetos O que eu estou Trazendo para vocês É a experiência De um projeto Específico Que é o Crianças Hacker Que nasceu De uma experiência Bastante particular Bastante pessoal E que aí foi crescendo E com esse projeto A gente foi aprendendo Várias coisas Que nos ajudam A pensar A educação De uma forma Bem mais ampla E aí sempre Começa a apresentação Lembrando Que várias As minhas apresentações Eu faço Em contextos Em que as pessoas Conhecem pouco O software livre Infelizmente Na área educacional Quem está aqui Tem meus colegas Que são pedagogos Em formação Aqui Que sabem O que é participar De eventos Na área de educação A pessoa não conhece O software livre Poucas pessoas conhecem Então eu coloco aqui E o Guinozinho Está ali Dando ali Uma cucurinha E o Tux Está segurando O berimbau Que é exatamente Para poder mostrar Que o software livre Tem a potencialidade De ser traduzido De ser levado De ser Apropriado Pela nossa cultura Então Como eu sou Mineiro baiana Está aí Nosso símbolo Jogando uma capoeira Pode passar Ensine com tecnologias E eduque com sensibilidade Esse tem sido Meu mantra Em todas as minhas ações Então Mesmo em contextos Em que as tecnologias Não são abundantes Eu tento trazer Algumas atividades Ligadas a conhecimentos Tecnológicos Basicamente Pelo conhecimento De peças Desmontagem De área reversa Que você não precisa Necessariamente De computadores Novos Ou aparelhos Muito Aparelhos Muito Atuais Então Foi possível trazer Sempre Tecnologia Sempre Sensibilidade Mais ainda O que eu vou falar Para vocês Então hoje Crianças hackers Crianças e adultos Aprendendo juntos Como eu disse Resultado desse projeto Que já acontece Há cerca de dois anos Pode passar Por favor Crianças hackers Crianças e hackers Por quê? Porque De onde veio essa ideia? Eu faço parte De um hacker club Como eu falei Mas às vezes As pessoas Acham estranho O que criança Tem a ver Com essa coisa de hacker? E aí tem alguns estudos Em ética hacker Peca Riemann E fala isso Que as crianças São hackers Por definição São seres curiosos Interessados Querem mexer em tudo Inventam coisas Só que para além disso Nós também Como adultos Também somos seres inventivos Curiosos E por isso é importante Que nos seja favorecido Que nós consigamos Transitar por locais Que nos permitam Exercer Exercitar Essa nossa criatividade Aqui é um computador Que o nosso colega Elfo fez Utilizando Material reciclado E esse computadorzinho Ele carregou Com um Debian E ele funciona Com baterias De energia solar Então tá Eu achei Para mim Como eu estou dizendo Sou da área de educação Quando eu vejo essas coisas Assim eu fico Deslumbrada Para mim isso aqui Realmente é uma prova Enorme de criatividade E aí a imagem Está ilustrando isso Pode passar Então crianças e hackers Por quê? Opa Para o outro lado Não vai Aí Bom Antes de falar então Do contexto em que nasceu o projeto Eu quero fazer algumas provocações E eu peço desculpa Porque faltou um slide ali Não sei porquê Acabou faltando antes desse Crianças e hackers por quê? Porque hackers também tem filhos Ou não? Tem algum hacker aqui Que ainda não tenha filho? Tem um Dois Três Quatro Pronto Cinco Então eu estou falando Que o restante tenha E um dos meus colegas De projeto Ele falava assim Como é que eu faço Para envolver o meu filho Nas coisas que eu faço? Porque ele trabalha Com programação Com desenvolvimento E aí ele viu No crianças e hackers A chance De o filho entender O que ele faz Porque ainda tem isso A gente sabe, né? Quando a gente é meio Orca-hólic Está trabalhando com programação Gosto muito da coisa Está escovando bits ali Ou está desenvolvendo Alguma coisa nova Geralmente a pessoa se fecha E a família fica lá Chamando para jantar E aí então Tem crianças que realmente Não compreendem isso Aí um dos meus colegas Deixou isso muito claro Quando a gente começou o projeto Ele disse que a visão Que o filho dele teve Do trabalho que ele realiza Mudou completamente Porque aí o filho Conseguiu participar Das coisas que o pai faz E o pai conseguiu fazer Coisas junto com o filho Isso foi bem bacana Então o hackers também tem filho E esse aqui é o meu filho E ele quer trazer Algumas provocações Para a gente Antes de a gente entrar No contexto do projeto Então Ian vai fazer provocações Vamos lá E aí para fazer as provocações Ele chama o Daniel Esse aqui são crianças Que fazem parte Do Crianças Hacker Daniel Então ele traz para a gente Algumas Algumas coisas Que a gente precisa Combater Dizer que as tecnologias Estão disseminadas E que todos Têm acesso É uma baita De uma falácia A gente está Em um evento Tecnologizado Internet Mais ou menos Para todo mundo Todo mundo Com seu smartphone Mas isso não significa Que realmente Toda a nossa população Tem acesso Está conectada E faz o uso Fluente Dos bens Tecnológicos Tecnologias Não solucionam Todos os problemas De educação Pelo contrário Gente Tecnologia traz tanto problema Para a gente Quando chega na escola Aí chega lá 20 computadores Tem uma tomada Olha só Que coisa louca E aí chega Então um monte de computador E os alunos Querem, querem, querem Só que aí Não tem o laboratório pronto O laboratório está pronto Mas não tem ninguém Porque tem esse problema Tem gente que acha Que só o professor De informática Que pode abrir o laboratório Então até que Tem isso Tem essa compreensão Pois é Então tem um computador Mas não tem a chave Então a tecnologia Chega de uma forma Que também Não é muito Vamos dizer assim Esperada Por toda a comunidade Escolar Ela acaba também Trazendo alguns problemas Dizer que professores É que resistem As tecnologias É uma injustiça Que é um pouco Do que eu falei anteriormente A gente também precisa avaliar As condições de trabalho Dos nossos professores As condições de formação Que os colegas Colocaram muito bem E a forma como Esses projetos De inserção tecnológica Chegam nas escolas Dizer que tecnologias De informação E comunicação São ferramentas É um reducionismo Então a gente trabalha Muito naquela perspectiva De que ferramenta É martelo Ferramenta É chave de fenda Tecnologia de informação E comunicação Elas permitem Elas processam Toda uma construção simbólica Toda uma construção cultural Que o martelo Por exemplo Não permite Então quantas coisas A gente pode fazer Através de um smartphone Através de um computador O tanto que ele potencializa A nossa criatividade O tanto que ele potencializa A nossa existência A gente morre E as coisas que a gente fez Ficam Tanto que hoje A gente discute O direito ao esquecimento De coisas que foram Gravadas Processadas E às vezes a família Que fica Gostaria que aquela cena Não existisse mais Então Dizer que é ferramenta Não dá conta Não dá conta Tecnologia de comunicação Informação Não é recurso É espaço de produção De conhecimento É espaço de interação Então é muito mais Que apenas uma ferramenta Dizer que são neutras É um engano Toda técnica Aí vou começar falando Da técnica Para depois falar Da tecnologia Então toda técnica Toda tecnologia Tem uma intenção Quando foi criada Eu sei que tem Alguns teóricos Pessoas também Que dizem Olha Não A tecnologia foi feita O que é bom Ou é mal É o uso que se fez dela Só que toda técnica É fruto de uma decisão Humana Então Quando você toma uma decisão Você está pensando Qual o impacto O que você vai conseguir Com aquela decisão Então Tem tecnologias Que são voltadas Para submissão Para dominação E tem técnicas também Que são voltadas Para isso Então a gente parte Do princípio De que elas não Nascem neutras É um engano Acreditar nisso E dizer que a geração Nascida a partir De 1990 É de nativos digitais É extremamente perigoso Se eu não estou enganado É um conceito Do Mark Prince Que eu não sei Se teve alguém Antes dele Que falou sobre isso Mas isso chegou Aqui no Brasil E a gente pega Como o Antônio deixou claro Tem vários estudos Na área de educação Que falam Que começam Exatamente assim As crianças São nativas digitais Como se apenas O fato De ter nascido Em uma época Em que a gente Tem internet Já assegurasse Que essas crianças Têm todo O desenvolvimento Têm toda a capacidade Têm toda a cognoscência De como que funciona Então o uso crítico Dessas tecnologias Então isso Também É uma coisa Que a gente precisa Questionar Então sem olhar crítico As ações Para ampliação Do acesso E desenvolvimento Da fluência tecnológica Tendem a ser instrumentais Então o que eu estou Chamando aqui De fluência tecnológica Aquilo que você A forma como você Se apropria Utiliza Produz E recria Tecnologias Né É E o que é Ser instrumental É naquele sentido Se eu estou oferecendo Curso De editor de texto Sem uma contextualização Do que eu faço Com aqueles textos Quais a potencialidade Desses textos Quais são as funcionalidades Quais são os softwares O que que significa Os gêneros textuais Eu estou só fazendo Uma formação Em edição de texto Eu não estou contextualizando Eu não estou discutindo cultura Então isso é bastante problemático Isso tende a ser Bastante reducionista Vamos então ampliar O nosso jeito De olhar as tecnologias E aqui é uma atividade Uma das primeiras Que a gente faz Com as crianças Que é para poder fazer O manuseio seguro Ali né De algumas ferramentas Que é o processo De desmontagem Pode passar O ser humano Tem direito A educação E o ser humano Tem direito A comunicação Eu gosto Dessa charge aqui Que é do Vida de programador Porque ele mostra Ela mostra O quanto A gente hoje Está sendo Dependente Das tecnologias Para se comunicar Então A mãe Quer enviar um boleto Para o pai dele Por e-mail E aí ela liga Para o filho Para poder ajudar Ele ajuda pelo telefone E ela manda o e-mail Para o pai Depois o pai dele liga Para poder saber Como é que ele abre O e-mail Que a mãe mandou Então Pessoas como nós Estamos Exatamente Na situação Desse programador A gente está Com o conhecimento Que a gente tem Que a gente conseguiu Adquirir Que a gente conseguiu Construir Na nossa formação A gente tem aqui A oportunidade De agir nessa mediação E a questão é Como é que nós estamos Agindo Nessa mediação No sentido de Garantir que as pessoas Tenham direito A educação E tenham direito A comunicação O direito A comunicação Hoje foi reconhecido Pelos documentos da Unesco E o Brasil Sendo participante Dos acordos com a Unesco Também reconhece O direito A comunicação Se a gente tem Direito A comunicação E a nossa sociedade Está cada vez Interconectada Especialmente Pela rede mundial De computadores Que é a internet Logo Todo mundo tem direito A internet Por isso é que a gente faz O movimento Banda larga Para todos Então se percebam Que as nossas ações Têm que estar voltadas A conquista dos direitos A manutenção dos direitos Então em uma sociedade Cada vez mais dependente Dessas tecnologias Saber usar as TIC Saber usar as tecnologias É também um direito E vamos ver então Como é que a gente vai Construindo O acesso a esse direito Formação e infraestrutura Das escolas Ainda são barreiras Para professores A TIC educação De 2014 Então olha só Que interessante 99% das escolas Públicas Possuem Possuem computador Na escola 99% das escolas Públicas Se eu não estiver enganada Se eu não estiver esquecido Nós temos hoje 150.033 Escolas públicas E mais ou menos 83.000 e pouquinhas Escolas particulares Então de 150.033 Escolas públicas 99% Tem computador Dessas 76 Possuem computadores Disponíveis Para uso Com os alunos Quando fala que é para uso Com os alunos Percebam Não é para uso Dos alunos Não é para eles sentarem E utilizarem Então aqui está envolvido Também aquele computador Que é levado para a sala de aula Só para fazer a projeção Para poder repetir Para poder manter A tradicional aula Expositiva Então não significa Que os alunos Estão tendo acesso Ao manuseio do computador Passa para mim Por favor Aí eu trago aqui Para poder Fazer jus ao que a Karina falou As diretrizes curriculares nacionais Para a educação Para a educação básica Então esse aqui é o documento Norteador de toda A parte da educação Hoje Tanto o docente Quanto o estudante E o gestor Requerem uma escola Em que a cultura A arte A ciência A tecnologia Sejam presentes No cotidiano da escola Então percebam Cultura Arte Ciência E tecnologia Não é Nenhuma Nem outra Nem outra Nem outra Todas juntas Todas juntas E como a Antônia Deixou aqui bem claro Isso não está acontecendo A apropriação das tecnologias Não pode se dissociar Dessas outras dimensões Do saber humano Então não adianta Colocar computador Para ensinar computador Não adianta Colocar celular Para ensinar celular Tem que considerar Todas essas dimensões A cultura que se faz A partir dessas tecnologias A arte A ciência E a tecnologia em si Passa para mim mais um E aqui Eu estou falando então De letramentos necessários Eu preciso de formações Que sejam realmente amplas Não só para as crianças Mas também Para os professores Para a comunidade escolar Isso aqui Parece uma coisa Simples Mas isso aqui Ian Com quatro anos de idade Ele fez esse desenho Esses rabiscos No papel E quando eu perguntei O que ele estava fazendo Ele disse que era A lista de bichos Que ele já viu Na real Que é isso filho? Ah, esses aqui são os bichos Que eu já vi na real Então Ele pôs a linha E foi Cada X Era um bicho Que ele pensava E aí ele separou Cada um dos X Com um Tracinho Vertical Isso aqui São indícios De classificação Então ele já tem Uma noção Do que é classificação Isso aqui Gente São indícios De uma taxonomia Que ele pode vir Aprender a fazer No futuro Em relação aos bichos Que ele já viu Que ele pesquisou Então parece uma bobagem Mas perceba Meu filho aos 4 anos de idade Já tem Algumas Alguns Alguns rudimentos De formação científica Que não são todas as crianças Que tem E isso é horrível E isso é horrível E eu gostaria de registrar aqui Que o meu filho estuda Escola pública Tem que estudar Escola pública E ele estuda Escola pública E ele tem esses rudimentos Que infelizmente Várias crianças ainda não tem Pode passar Então o nosso projeto Diante de tudo isso Que eu mostrei para vocês São todas as preocupações Pelas quais eu perpasso O que eu gosto de mostrar Antes de vir falar do projeto É perceber o contexto Em que isso nasce Então a gente começou Em uma situação muito clara Eu gosto de espaços hackers Eu gosto de aprender Lidar com ferramenta Ficar junto Eu não sei Dada de eletrônica Mas estou aprendendo Estou tentando pelo menos Mas como é que eu vou levar O meu filho Para um espaço hacker Que é um espaço Está aqui Raul Que não vai me deixar mentir Que é aquilo Obrigada É impróprio Para menores Porque é ferramenta Para todo lado E é tomada Saindo E é estilete E martelo E arduínos E coisas que furam E coisa no chão E cerveja Eu gosto Faz parte A gente também socializa Claro não é essa bagunça toda Mas quando você tem uma criança Pequena E leva para o espaço dele Você só vê essas coisas Como é que eu vou levar meu filho Mas eu queria estar lá E essa que é a magia do espaço hacker Quando você faz parte de um Você leva o seu filho E toda a comunidade ali Que faz parte com você Todos os seus colegas acolhem E aí a gente modifica então tudo Nós começamos o primeiro encontro Então De uma forma bastante simples Começamos lá No ano de 2013 Infelizmente está sem data aqui Mas foi em 2013 Passa para mim por favor Na sede do nosso clube Olha o que a gente estava fazendo Era o que eu sabia fazer Eu falei Eu não sou nascida na área de tecnologia Não sou Eu sou pedagoga O que eu sabia fazer Colocar Ian Que é meu filho ali E o coleguinha dele Para trabalhar com desmontagem Esse notebook ali Eles foram Quebrando, quebrando, quebrando Fomos três encontros Para poder fazer essa desmontagem Mas principalmente A gente fazia também Atividades com quebra-cabeça Então Parece uma coisa boba Mas é impressionante Como é que Atividade com quebra-cabeça Para criança pequena Ajuda realmente A construção de um conhecimento lógico A visualização espacial A organização Porque eles organizam as peças E uma outra coisa super bacana Juntos Não tinha isso De cada um montar o seu quebra-cabeça Mas era Dois meninos Depois três meninos Montando um único quebra-cabeça E eles se organizam A gente não fala Não, cada um pega um Não Montem juntos Então eles vão criando ali Um senso de colaboração Se organizam Você monta uma parte Outro monta outra Depois eles vão juntando tudo Então foi muito bacana Ter começado assim E eu comecei E talvez Acho que isso é bacana registrar Talvez se eu tivesse um conhecimento Mais aprofundo Na área de programação Tipo o pessoal do Code Club Talvez eu tivesse colocado logo Para ir para a tela do computador E aí eu percebi Que não ter feito isso Foi bem interessante Porque A gente Possibilitou também Que as crianças percebessem Outras Outras áreas Da produção tecnológica Que elas poderiam se interessar também Pode passar por favor Opa Opa Era o vídeo Ai desculpa Volta lá É porque saiu gente O Tá saindo É esse aqui Eu quero mostrar para vocês O vídeo Do que foi Depois de um ano de projeto Quando finalmente A gente recebeu Um Um parceiro Que é Cristiano Furtado Quando esse parceiro Chegou Com conhecimentos Mesmo voltados A área de tecnologia Pula Ali é o 15 Mas não põe ele não Que vai cair Esse vídeo aqui É Nossa Baixa um pouquinho É Memória Guarda tudo Se não tiver memória Não tem nada Não dá para mexer em nada Tchau Música Ei, como é que estresse? Espaço 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 Esse foi o primeiro vídeo que a gente fez mesmo do projeto Para poder mostrar um pouco do que a gente faz E ele mostra então nessa parte inicial As crianças fazem alguma desmontagem Geralmente são várias atividades Nesse dia foi uma só Mas a gente sempre tem esse momento final que é uma sistematização Então Sabendo ou não sabendo escrever A gente entrega para as crianças um momento que elas possam desenhar Ou enfim escrever O que elas gostaram E o que elas gostariam de fazer no próximo encontro Quando o Ian perguntou ali Como é que se escreve espaço Nós adultos deixamos eles se resolverem E Christian foi ajudar E aí na edição do vídeo foi engraçado Porque eu não tinha Tinha ficado escrito espaço mesmo Sem o E na frente E antes de divulgar o vídeo a gente passa para os meninos assistirem E aí Christian viu que tinha saído assim E Christian já estava Não, esse não Ah tá Não, não Aí Christian Volta, volta lá menino Você está antecipando tudo E aí quando o Christian viu Que estava escrito errado Ele falou assim Perguntei e aí gente podemos colocar o vídeo na internet Aí ele falou Nossa, mas está escrito errado Mas ele lembrou que ele tinha corrigido Aí eu antes de divulgar o vídeo Eu tive que fazer a reedição Introduzir a parte em que ele corrigiu Então o que significa isso? É uma coisa que a gente tem que aprender nas nossas escolas Tem que aprender nas nossas práticas adultocêntricas A gente precisa realmente conversar com a criança Ver o que ela acha daquilo Concorda Em especial por quê? É a imagem delas que está sendo veiculada aí É a imagem delas que está sendo veiculada Então produzir vídeo no Crianças Hacker É sempre bastante trabalhoso Mas a gente tem tentado fazer Vocês querem fazer perguntas? Posso ir seguindo? Posso ir, né? Tá Vamos ver aqui que a apresentação está toda Está meio bugada Não, não Vai seguindo Só um instantinho, gente Está muito rápido Ele é rápido demais Era aí mesmo? Era aí mesmo Aqui, aqui, aqui Então estava certo É... Aí então esse primeiro Vocês disseram que foi um encontro bem intimista, né? Foi intimista Só tinha três crianças Aí tem uma coisa interessante Que eu acho que vale a pena falar É... Quando eu pensei assim Poxa, eu queria que meu filho fosse hacker O que eu vou fazer para ele ser hacker? Ah, vou ensinar coisas de hacker Só que eu podia fazer isso no conforto da minha casa Aí eu achei mais bacana fazer Na bagunça do Hacker Club Mas que agora também é bastante confortável Eu vou mostrar para vocês Mas o legal disso É que a gente tem essa dimensão Do que o que a gente ensina para o nosso filho A gente também pode ensinar para outras crianças E a gente está contribuindo para a formação também Dessas outras crianças que são colegas Que estão em volta Com os pais das crianças Com as mães das crianças Isso tem sido um grande aprendizado E foi assim que rolou então essa ampliação Ali a Ana Paula A Ana Paula tem Tem três filhos Que são Daniel, Stephanie e Jean Os três pequenininhos aqui da frente E ali Marlon e Vicente Que são primos Então aqui é toda uma família E ali Jaguaraci, Índia Que é minha parceira de projeto E é tia das crianças, né? Então ela começou a levar as crianças para o Raul Hacker Club E hoje a gente tem uma coisa que é chamada Carimbo Maluco O dia do Carimbo Maluco É o dia que a gente leva as crianças para a sede do Raul E aí eles podem tudo Vocês conhecem a música Plucked Plucked Zoom? Do Raul Seixas? Pelo amor de Deus, gente Vocês tem que conhecer essa música Esse projeto Essa parte, né? Essa ampliação Receber esse nome A gente foi por causa disso Porque nessa música chamada O Carimbador Maluco Ele pede para as crianças Que as crianças não podem decolar Lembrem aí da letra da música Eles falam Onde vocês pensam que vão? Hã? Hã? E aí ele não deixa as crianças saírem Só que no final da música Ele diz Mas olha, vejam só Já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso Boa viagem Até outra vez Agora Zum, zum, zum e Plucked Plucked Zoom Então a gente chama de dia do Carimbador Maluco Porque é o dia em que os hackers Concedem todas as permissões possíveis Para as crianças estarem no ambiente do Raul Pode passar E então O primeiro encontro, né? Dia do Carimbo Maluco Começou assim Um dos primeiros encontros E aí Ah, vamos mostrar um vídeo para as crianças Vamos mostrar um vídeo legal A gente ligou o projetor Claro que não teve vídeo, né? Porque teve A brincadeira com a luz do projetor E fotos Então aí a coisa mudou Eu fiquei batendo as fotos Depois a gente projetou as fotos Então tem isso também A gente planeja uma coisa Achando que as crianças vão ver E elas fazem o outro Completamente diferente E se divertem E aprendem Depois a gente brincou com luzes Jogo de luzes Jogo de sombra Tudo nesse dia E ali para falar então Que nós temos um encontro ampliado Que geralmente é mensal No encontro ampliado A gente pensa algumas atividades Divulga E aí aparece gente de vários lugares Gente que a gente nunca viu É divulgado por sites infantis Que tem lá em Salvador E vão pais e mães Participando com a gente Geralmente são em locais públicos Praças Parques E o dia do carimbo maluco É semanal Lá no Raul A gente deu uma paradinha aí Porque eu tava fazendo Tava fazendo a minha tese De doutorado Aí eu nunca tive Teve que dar uma paradinha Nos dois Pra retomar pro próximo Pro próximo mês Tudo der certo Deixa eu passar E aí teve uma ampliação também Nas relações humanas Dentro do nosso clube Olha que interessante Aqui a gente tem um grupo De criptografia Que é o Lampião Sec Eu não sei se tem gente aqui Da área de estudo de segurança Mas os meninos tem Entrado em várias Competições Rakatons E maratonas de segurança E tem ganhado prêmios E aí eu comecei a levar as crianças No dia em que Na sexta-feira No dia em que o grupo Lampião Tá lá fazendo suas pesquisas Em security E aí o que que acontece Não demorou muito Para que um dos nossos Colegas Fizesse uma oficina De criptografia Com as crianças Então Na oficina seguinte Ele já fez a proposta De trabalhar criptografia Com as crianças E pra ele foi um negócio Muito interessante Porque ele disse Que nunca tinha feito nada Com crianças Então teve aí Uma mudança de linguagem Uma mudança de postura Que ele foi adaptando ali Então por isso que a gente chama De crianças hackers Crianças e adultos Aprendendo juntos Aqueles que estão realmente Abertos a ensinar Também estão abertos A aprender dentro de um hackerspace Você passa mais um E aí a gente percebeu Que a sede Estava ficando pequena Porque lembra que eu falei Que a gente parte do princípio De tentar atender Os desejos As curiosidades das crianças E o que que vocês querem fazer No próximo encontro Aí um deles falou A gente quer ir no zoológico Eu No zoológico? Nossa Tá Então a gente marcou Um encontro no zoológico Que foi também bastante interessante Aí nós levamos as câmeras De filmagem Trabalhamos com os meninos Essa ideia de tirar as fotos Fazer quadros Depois montar apresentações E poder mostrar Pode passar E um do dia do carimbo E aí então Fizemos, né Fomos fazer essas atividades Ah só um detalhe importante Quando eles começaram a pedir Para sair da sede Eu vi que eu preciso agora De uma Kombi Hacker Porque não cabe todo mundo No meu carro Quer dizer, até cabe Na verdade Só que fica parecendo Se você vira um carro de circo Seja um Fusca assim Que aí vai saindo Aquele monte de De palhaça de dentro Esse é o meu carro No dia que a gente vai fazer Coisa externa Então eu vou andando Meio assim Sabe, será que tem blitz? Será que tem blitz? Eu sei que tá gravando Mas, ô polícia Me perdoe Mas é necessário É necessário Valeu É, então a gente realmente precisa Hoje é uma coisa que a gente tá pensando, né De dar um jeito de fazer uma Kombi Hacker Para poder levar as crianças Para hackear o espaço da cidade Também em outros locais O que também é necessário É muito bacana E aí o dia do carimbo maluco então Virou toda semana Em algum lugar da Soterópolis Antes era toda semana na sede do Raul E agora não A gente pode estar em qualquer canto aí Onde eu puder colocar as crianças no carro e levar Um deles foi a Faculdade de Educação da Ufiba Eu gosto particularmente dessa foto aqui, ó Da Stephanie Olha esse rosto, gente Olha esse rosto Precisa falar que é a primeira vez Que ela senta em frente ao computador? Ela é a primeira vez que ela senta em frente ao computador Eu me emociono com essa foto Porque a gente, como a gente já nasce Nativo digital A gente perde a oportunidade de ver esse deslumbramento com essas coisas Que para a gente são tão naturais, tão simples E aí foi uma loucura, né? Porque ali apenas duas crianças tinham tido contato com computador antes E nesse dia eu estava com sete crianças Então cinco ainda não tinham tido contato Aí eu pedi para o Pedro, que é um pouco mais velho E para o Ian, que é meu filho Ele na época estava com cinco anos Para ajudar os colegas Olha, vocês não vão poder jogar hoje Vocês vão ter que ajudar Vocês vão ter que ajudar os amigos que chegaram Porque eles ainda não sabem usar computador Então isso para crianças é uma coisa assim Como assim? Eu não vou poder jogar? Eu falei, não Você vai poder jogar Mas primeiro você ajuda E aí você joga junto Ele é, eu jogo junto Então ele foi E isso foi muito bacana Porque o primeiro dia foi louco mesmo Por quê? Pegar o mouse Mexe com o mouse aqui Para o cursor mexer lá Isso para a gente é natural Para as crianças que ainda não tiveram contato Não era Aí no primeiro dia foi tudo um caos No segundo dia era como se Nada daquilo tivesse acontecido Com o caos que foi no encontro anterior Então as crianças realmente Elas tem muito menos medo Que a gente De quebrar coisas De testar coisas Tem muito menos medo que os adultos De experimentar De mexer Então depois No segundo encontro Já estavam com mais tranquilidade Eu coloquei um site de jogos Exatamente para deixá-los Livres ali na experimentação Pode passar Então assim Acho que é legal registrar Que tem custo E não são poucos Não são poucos Todo encontro do Crianças Hacker Pressupõe coisas que são Básicas Para criança E para adulto Pressupõe coisas que são básicas Para a humanidade Por exemplo Noções de segurança Qual é o espaço que nós temos Até onde nós podemos ir O que acontece se eu ultrapassar Então quando eu vou para um parque Que tem um lago A gente anda Até o lago e fala E aí Alguém aqui sabe nadar? Ah, eu sei nadar Tá, mas você cair aqui O que pode acontecer? Ah, eu nada e volto Sim, mas esse fulaninho cair O que acontece? Ah, ele vai morrer Porque ele não sabe nadar Então é melhor você não pular Porque o fulaninho vai pular atrás Assim Falando mesmo Discutindo segurança Segurança Essa é a primeira questão De vida educacional Que nos mantém Não, desculpa É Primeira questão educacional humana Que nos mantém vivos Segurança A outra Alimentação Tem custo Então não adianta fazer um encontro Ah, que lindo A gente tá fazendo aqui Atividade Tem que ter lanche Não, fala a verdade, gente Aprender com fome é chato, né? É ruim Eu não gosto Então tem que ter lanche Todo encontro tem lanche E o lanche é livre Não tem esse negócio Hora do lanche Não, fica lá Tem o canto do lanche Tá fazendo as coisas Terminou Ou não terminou Tá com fome Come e volta Não pode comer perto do computador Não, não pode São regras Mas o lanche fica livre Então tem que ter lanche E material Infelizmente nem tudo a gente consegue reaproveitado Então geralmente as baterias tem que ser novas A gente usa muita bateria Pra poder fazer acendimento de LED Criar circuito Porque com criança a gente evita usar tomada elétrica Então muitas coisas são na base da bateria Bateria é caro Então aí a gente teve vários apoios, né? Bom, primeiras pessoas que fazem o projeto Cristiano Furtado de Agoraci Ramos Oliveira Ricardo Quezo Tiago Pimentel Fernando Moreira Fernando Pinheiro Alexandre Elf E o Geilson do Afrohacker São pessoas que participam mais ativamente dos encontros A Faculdade Araúm já nos deu apoio Com essa parte de lanche, logística Nós fizemos um encontro lá que foi bem bacana Vou passar o vídeo pra vocês verem O IAC Lab Que é um espaço hacker Que foi criado recentemente na Ufiba E a Faculdade de Educação da Ufiba Que é onde eu trabalho, né? Que tem acolhido Então quando eu levo as crianças Pra poder utilizar o laboratório Espero não ter esquecido ninguém, tá? Então tá registrado Diga Então esse programa das crianças hakias É de graça pras crianças Tu sempre recebe o apoio dessas pessoas Pra continuar fazendo? A gente não te fala isso Não, a gente não cobra nada não as crianças É porque a gente vai um pouco nessa mentalidade Olha, eu faço um pouco como eu faria pro meu filho Então eu não cobro, né? Do meu filho E aí por isso que é importante Perceber cada vez mais a importância dos pais No projeto Porque olha Eu vou levar meu filho pra algum lugar Eu vou ter o cuidado de levar um lanche Então você vai levar um lanche pro seu filho Você leva um pouquinho a mais E a gente faz sempre uma espécie de piquenique Nesse caso Por exemplo Da faculdade era um Eles nos chamaram pra fazer um encontro Com os filhos dos funcionários Então aí eles entraram com todo o lanche Essas coisas Mas geralmente vai do nosso bolso mesmo Claro que antes assim Se eu levava um Não, Mirabé é mentira Que eu não levo não Que eu não dou isso pro meu filho Banana Se eu levasse banana Pra ele pro encontro Eu tinha que levar agora É, uma penca de banana Então os custos geralmente Somos nós que arcamos Tanto que a gente aceita Doações, né? Não só de material A gente aceita doação em dinheiro E tudo mais Ah, nós temos site? Não, não temos site ainda não Deposita na conta da Jaguaracim Mas não é esse o foco aqui não, viu gente? O foco é mostrar mesmo A nossa metodologia de trabalho E mostrar que é possível sim Trabalhar com tecnologias E crianças pequenas Né? Num processo de aprendizagem Mútuo e horizontal Aí seguindo então Ah Oi? Ah tá Só pra vocês terem uma ideia De como é que funciona Ó Aqui é a Luísa que é filha do Cascudo Ela tava com um ano Tava com um ano aqui É Então a gente faz o cantinho dos bebês Tem o cantinho dos bebês Tem lá o cantinho ali Tá sendo montado as baratinhas elétricas É... Que é o vídeo que eu vou passar pra vocês agora Vocês vão entender mais ou menos Como é que o encontro se configurou E aí eu encerro Esse Eu acho que é Toma Ai meu Deus, não tá abrindo o vídeo Ah Propagandinha básica aí né? Ah Teatro né gente? Teatro né gente? Eu vou explicar conceitos básicos Aí ó Discutindo as noções de segurança Atividade com modelagem de massinhas Para crianças menores Para crianças menores Eu agora tenho a capacidade aqui A gente acha que tem que fazer Desenvolve muitas coisas Ah isso aí é o reaproveitamento e Remodelagem de brinquedos A gente também faz Esse é Cristiano Furtado Do qual eu falei Esse projeto Principalmente porque É um projeto social Voltado também Com as peças carentes Eu achei muito bacana A gente destacava A tecnologia A gente fez um beijo No aluno Minha filha Agora tem 3 anos E adorou É embora Um minuto Pode tirar Não É bom ele vai dizer Bom enfim É a propaganda né gente Da área 1 Que também é É Mas eu acho que Esse vídeo dá uma Uma Ideia né De como é que as coisas acontecem Você quer falar Robert? Não? É Tem uma coisa aí no vídeo né Que fala assim Ah esse é um programa social Voltado por crianças carentes Que foi um entendimento também Que eu Eu combati bastante mas enfim Infelizmente saiu o veiculado Não não é voltado também É voltado para criança Não tem isso de ser criança carente É voltado para criança Criança que estiver lá Estiver disponível Para a mãe poder levar Está com a gente né É Porque esse papo de carência Me diz aqui quem aqui Que não tem nenhuma carência Eu tenho várias Eu não sei vocês Mas eu duvido Que está todo mundo aqui preenchidinho viu Então eu não gosto muito desse conceito não É Desafios e conquistas então né Olha que bonita nossa sede agora ó Então a gente leva as crianças Tem ali O nosso puff gigante Então a gente tem um armário próprio E a gente estava com essa situação aqui Que as crianças chegavam Que no desenhar rabiscava a parede toda E então a gente foi remodelando a sala Colocando as coisas perigosas no alto E agora a gente vai forrar a parede Com papel contact plástico né Para as crianças poderem rabiscar tudo A gente apaga Elas rabiscam de novo Exatamente para poder É Não tem essa coisa Menino não escreva aí Não aqui pode Sendo da parede para baixo Na altura delas Pode escrever tudo Então a gente mudou muito a nossa sede Por causa disso Pode passar E aí Quais são hoje então As nossas perspectivas E os nossos desafios né Promover mais práticas de produção coletiva E colaborativa com as crianças Usar e produzir em diferentes linguagens É interessante Porque por exemplo Daniel Daniel não gosta de ficar mexendo com pecinhas Ele gosta de audiovisual E aí uma dica que eu dou para o Josemar Para você Quando você for fazer filmagem com criança Põe uma criança para fazer com a outra Aí você não vai mais ter essa sensação De que elas estão meio travadas Porque vai ser o olhar do colega Através da câmera Isso é muito bacana Eu aprendi isso com crianças hacker também Porque o Daniel quando ele pega uma câmera Ele fala Vamos agora fazer um jornal Aí ele pega o pessoal A grupo e monta o jornal E ele filmando Então isso é muito muito bacana Ele gosta de audiovisual Mas quem é que eu tenho Para poder fazer oficina de audiovisual Aí Estou o tempo todo lá Chamando gente Convocando gente Para poder fazer Atividade com as crianças Então a gente precisa Alcançar mais voluntários Da área tecnológica Eu tenho conversado um pouco Com o Luiz Moneda E pelo que eu percebi A gente está com dificuldade De conseguir voluntários Para o Code Club Lá em Salvador Que seria também Um campo interessante Para a gente poder Levar as crianças A conhecerem E o financiamento Porque como é um projeto Coletivo Um projeto comunitário Enfim A gente trabalha com Financiamento através De doações No Hacker Club A gente tem uma Uma regra Uma regra Uma regra, regra mesmo Nós não aceitamos Nenhuma doação Que seja condicionada A qualquer tipo de troca Então se você quiser doar Se a empresa quiser doar A gente não tem obrigação nenhuma De veicular marca De 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 dar uma contrapartida No Hacker Club Só que nós definimos também Que os projetos Como cada projeto É de responsabilidade Do membro Os projetos Podem fazer Na forma como acharem Necessárias Então por exemplo No caso da área 1 Eles nos ajudaram muito Fazendo esse vídeo Que eu praticamente Acho bacana Porque mostra mesmo O que é a concepção Do projeto Mas aí eles colocaram A marca deles Então pelo projeto A gente não tem problema Então a gente faz Que também é uma forma De mostrar que a própria Instituição está investindo Nesse tipo de Concepção formativa Que também é bem bacana E aí pessoal Eu acho Que É isso Acabou-se É Tá aqui meu e-mail Karinamenezes Arroba Ufiba .br E o nosso site RaulHc .cc E aí eu fico aberta Para perguntas Sugestões Agradeço imensamente A atenção de vocês Raul Eu bem agradeço muito Por ter me convidado também Fica aberto aí o microfone Para quem Quiser falar Meus parabéns Novamente Eu já conheci o projeto Já tudo mais Mas agora veio a dúvida Até com o pessoal Aqui de Cascavel Latinoer Já está apresentando? Hum Então tá Tá Né Fica a hashtag Fica a dica assim E outra questão A mais Eu ia até Claro eu ia fazer a pergunta A questão da periodicidade Quando vocês encontram né E se vocês não estão Pensando em fazer nada Com o streaming Porque daí Talvez seja interessante Que as crianças dali Conversem com crianças Do outro lugar Uma expansão Dos projetos Fica legal Uma dica assim Tá Até não tem como discutir Muito caso o tempo né Mas Põe a gente conversa mais A próxima palestra já está aí né Tem dois minutos Parabéns Valeu obrigada Mais alguém gente Que eu posso comentar em bloco Não Tá positivo Tá favorável Não tá tranquilo né Então É Eu Conversei recentemente Com Luiz Moneda Pra gente fazer um streaming Com o pessoal do CodeClube Lá de vocês Pra Pra Que as crianças Pudessem ter essa oportunidade E coincidência ou não Eu conversei com Larissa Oliva Pra fazer um streaming Com ela também Vocês viram gente Larissa falando sobre Python aqui Pois é Foi super bacana E ela também topou Fazer esse streaming Eu acho que é necessário É Exatamente pra gente poder mostrar Para as crianças Que isso que elas estão vivendo lá Acontece também com outras crianças De outros lugares e tudo E aí A gente tá tentando, Halber Não estamos Estamos no processo Respondi? Era isso né E Latinoer Acho que Tá rolando um assédio É Um assédio bom Se tudo der certo Eu vou É isso pessoal Pois é Pegaram meu contato Qualquer coisa, dúvida A gente puder ajudar Certo? Quem tiver interesse em fazer algo parecido Quiser saber como é que foi Não escreve Às vezes eu demoro Mas eu respondo Se eu não responder em dois dias Manda de novo o e-mail Mas eu respondo Respondo sempre Obrigada tá De coração Obrigada mesmo Aplausos